O final de semana em Rondônia deve ter céu nublado e refresco nas temperaturas. Há uma letra vermelho por causa das pancadas de chuva, principalmente na região de Porto Velho, Candês do Jamari e Itapuando Oeste. Na primeira friagem do ano no estado, segundo previsão do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, a frente fria pode se estender até quarta-feira em diversas partes de Rondônia. Conforme a previsão meteorológica, a presença da friagem promete dias mais agradáveis e muito mais ventilado em todas as áreas de Rondônia. Porém, não teremos frio com intensidade. Na região do café, a temperatura mínima fica em torno dos 21 graus e a máxima de 28. Em Vilhena, no Cone Sul do Estado, a frente fria deve seguir até quinta-feira, onde a temperatura mínima deve ser de 18 graus, a máxima de 26 graus.